quarentena é sabe o que eu mais tenho saudade é de tudo isso aqui saudade, carão saudade, carão saudade, carão saudade de carão, vontade de abraçar de comemorar aniversários sentir o coração de carão, por favor o nome do seu Jesus, nós vamos vencer essa situação toda o nome de Jesus vem sentir o poder vem conhecer o segredo de quem te projetou o amor o corpo, o alma e o espírito é luz de vida como criador o coração de Deus o sonho de Deus de Deus o sonho de Deus de Deus o som o som Aplausos Em sacrifício Ofereceu Seu sangue puro Carnezinho E nos livrou Da condenação Se entregando Até o fim Lançada A humilhação Vem Vá brilhar Esplandecer O meu Primeiro Amor Oh glória Aleluia Jesus Tu és santo Senhor Tu és maravilhoso Ó Pai Glórias a Ti Jesus Jesus conquistou Na cruz É direito Nosso Ele era a luz Levado a execução Pra ser pregado na cruz E ressuscitou Príncipe da voz E ressuscitou Príncipe da voz Príncipe da voz Os cativos da opressão Venceu a morte E triunfou Sobre o pecado E a tentação Lançado Lançado a humilhação Lançado a humilhação Mostrou que ele era a luz Levado a humilhação Pra ser pregado Pra ser pregado na cruz E ressuscitou E ressuscitou Príncipe da voz 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 E ressuscitou Príncipe da voz E ressuscitou Príncipe da voz 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 Eu vou pisar na cabeça da serpente Pois a serpente um dia me enganou Eu vou pisar na cabeça da serpente Pois Jesus Cristo me ameste a pessoa Eu vou pisar na cabeça da serpente Pois a serpente um dia me enganou Eu vou pisar na cabeça da serpente Sem dizer adeus Em meu coração Ficaram as lembranças Naquele tempo que você esteve aqui Sempre estarei contigo Eu quero ouvir vocês Eu vou pisar na cabeça da serpente O quanto eu sofri O plazer Eu vou pisar na cabeça da serpente Eu vou pisar na cabeça da serpente Eu vou pisar na cabeça da serpente Eu vou pisar na cabeça da serpente